Aqui é a loucura, mamar na mãe e aí eu dou o mamarzinho também, ó a loucura de todo mundo, ó. É esse aqui. Calma, calma. Você mamou, peraí. Você deve estar tentando melhorar o seu medo, porque não deixamos o passado, eu não sei. A loucura. Era você. E eles mamaram a mãe deles agora também, mas tem que ser assim, tem que ser a mamada da mãe, o pet milk, porque senão não dá, né? Se é 17 filhotes, a mãe não consegue sustentar todo mundo. E você, feminha? Ó, tem uma feminha. Quem mais? Quem mais? Vem cá, que esses daqui mamou. Colocar mais. Colocar mais. Vem, vem. Ai, Kiko, não der meu dedo Calma, você mamou agora Uma loucura, tanto que eles gostam Aí, ai, os dentinhos estão começando a querer Pera, essa aqui, essa aqui que mamou Ela mamou também, mas vai mamar mais Não é brinquedo, não, não é brinquedo, não Questão de neném Não é brinquedo Milhão demais É Trata não, Chico Pelo menos agora há um plano pra chegar Por verdade, esse é ativo Não vou colar Então a gente vai ficar com a cola Com esse tipo de pensamento Eu vim entrar pra política Vou tentar tomar passar E aí